Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos em passear A Larinha está tirando o cochilo Oi pessoal, tudo bem? Olha só o nosso amor O nosso amor Castelo Esse é diferente dos outros A gente vai conhecer Tudo jóia? O que é isso? 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 Estou tentando segurar, não consigo O que é isso? 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 Agora eu vou ter que mergulhar junto Vai, eu e você mergulhando Um, dois, três, quatro Vamos pegar o meu ovo Ovo do papai Ovo, dois, três, quatro Ovo, dois, três, quatro Ovo, dois, três, quatro Ovo, dois, três, quatro Oi Oi Oi, vocês dois Está muito fundo aqui no canal Laura, está muito fundo Vem mais pra cá Vem lá Vem, ó, vou pra lá Vem lá Muito devagarzinho Vem, ó, vah... Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto